Música No largo do mercado do sucupir, as vendadeiras que confeccionam os alimentos reclamam das medidas impostas pelo CEPAMP. Segundo elas, desde a passada segunda-feira, foram proibidas de colocar qualquer tipo de objeto na via pública. O fato que desrespeita o Código de Postura Municipal. Ocupar a via pública é, de acordo com o Código de Postura Municipal, uma infração. Segundo o artigo 29 deste mesmo Código, a ocupação de passeios com esplanadas só é autorizada em frente de cafés, pastelarias, restaurantes e estabelecimentos congêneres, desde que não prejudicam a circulação de peões, deixando livre um corredor de largura não inferior a dois metros, contando a partir do meio fio do passeio. Mas nas imagens é possível ver vendadeiras com cadeiras e outros objetos ao lado da via. Durante a nossa reportagem, um agente da guarda municipal fez referência aos incumprimentos detetados, mas não quis gravar a entrevista. No entanto, fomos até a direção da guarda municipal e, de acordo com informações, o responsável encontra-se ausente do país.